Revisão da vida toda tem novidades sobre esse assunto afinal tem muita gente perguntando tem aposentado que pode receber essa bolada de dinheiro da revisão da vida toda tem novidades nesse vídeo você vai saber todos os detalhes da revisão da vida toda eu vou explicar aqui quem tem direito a revisão da vida toda quando cabe então quando é que cabe a revisão da vida toda quem é que pode pedir tem que esperar como funciona tudo isso e alguns detalhes importantíssimos que você vai ver nesse vídeo de hoje que é a revisão da vida toda afinal é um tema polêmico aconteceu no STF o Alexandre Moraes passou a bola e será que agora você vai ter esse direito olha só eu vou trazer aqui as respostas da revisão da vida toda para você vai passar uma sequência de imagens aí na tela e você vai acompanhando vou ler todos esses detalhes para você e vai valer a pena você acompanhar esse vídeo e se você gostar se inscreve nesse canal porque aqui você sabe dos seus direitos e quem né quem sabe dos seus direitos ganha mais dinheiro através das informações então vamos ao vídeo revisão da vida toda essa revisão ela surgiu então em razão da lei 9876 que tivemos lá em 1999 que trouxe uma regra de transição e uma regra definitiva de cálculo dos benefícios tanto benefícios como aposentados né os aposentadorias como auxílio-acidente pensão por morte e essa regra de transição ela determinava que os benefícios seriam calculados a partir da média simples dos oitenta por cento dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994 já a regra definitiva trazia uma exposição muito muito semelhante porém não limitava a partir de julho de 1994 ou seja era feita a média de todos os salários considerando os oitenta por cento maiores de todo o período contributivo e o INSS passou então aplicar em todos os benefícios em todos os benefícios e é de transição ou seja limitando para que o início dos salários que seriam considerados fosse a partir de julho de 1994 então esta revisão não é para todo mundo mas para alguns casos específicos e quais são eles para que eles os benefícios segurados que recebem os benefícios concedidos com base na legislação posterior a 29 de novembro de 1999 e anterior a nossa reforma da previdência que aconteceu em novembro de 2019 isso porque com a reforma essa legislação ela acabou sendo renunciada então de forma prática outros dois requisitos que precisam ser observados e é se você possui remunerações antes de julho de 1994 já que a revisão propõe incluir esses salários se não tiver a revisão perde o sentido e além disso é preciso se atentar a data em que o benefício foi concedido pois existe um decadencial que só permite que a revisão seja solicitada em até 10 anos da data do recebimento do benefício do primeiro benefício se você se encaixa nesses três requisitos que eu mencionei então é muito provável que você tenha direito sim a revisão da vida toda mas aí a gente precisa analisar se ela é vantajosa isso mesmo porque nem sempre mesmo cumprindo esses três pontos a revisão será um bom caminho pela experiência quais são as situações que podem resultar em um aumento no valor do benefício para que ele segurados antes de 1994 que recebiam bons salários às vezes trabalhavam em multinacionais em bancos e depois nessa data acabaram saindo abrindo seu próprio negócio e recorrendo ou seja recolhendo como um contribuinte individual muitas vezes sobre um salário mínimo ou então em situações que também recebiam bem antes de julho de 1994 ou tinham em um longo período de contribuição de 1994 e depois dessa data tiveram pouquíssimas contribuições muito provavelmente ainda nesses casos o segurado que se aposente por idade e se a gente considera a regra antiga tem aplicação do divisor mínimo e acaba transformando a grande maioria das aposentadorias em um salário mínimo e para você ter uma ideia essa revisão tem casos que os segurados que se aposentaram e até então recebiam um salário mínimo e com a revisão do benefício que passa a ser do teto que hoje aproximadamente é de R$7.087,22 então a diferença é muito considerável e existem vários segurados que estão nessa situação mas você precisa tomar alguns cuidados na hora de identificar se essa revisão é um bom caminho para você primeiro deles é a relação com o prazo decadencial como eu mencionei antes e você não pode analisar de acordo com a data de concessão do seu benefício aqui aparecer na data de concessão que você recebe do INSS que vai ser levado em conta para identificar a data inicial dessa contagem do prazo de 10 anos é a data que você recebeu efetivamente o benefício ou seja o primeiro benefício além disso já tem um pedido de aposentadoria em andamento que ainda pode se beneficiar da revisão da vida toda até mesmo aqueles segurados que já se aposentaram inclusive por uma regra de transição ou seja uma regra nova trazida pela reforma da previdência mas lá na data da reforma tinha um direito adquirido ou seja poderiam se aposentar com as regras antigas e agora com a revisão da vida toda os cálculos acabaram ficando bem diferentes é importante mencionar que essa revisão ela não é apenas para as aposentadorias que existem outros benefícios que podem se beneficiar e muito com essa alteração da regra de cálculo um exemplo dos benefícios que podem ser solicitados a revisão da vida toda a pensão por morte a aposentadoria por invalidez o auxílio-doença o auxílio-acidente e quando falamos em auxílio-acidente tem um impacto imenso lá na frente quando o segurado for se aposentar e as demais aposentadorias estão existe uma gama imensa de benefícios que essa revisão pode beneficiar um outro ponto extremamente importante é com relação à realização dos cálculos que precisam ser feitos por um advogado especialista que tenha experiência em cálculos previdenciários e no processo da revisão da vida toda como um todo em que pese esse julgamento tem acontecido já que faz tempo que é possível fazer esse pedido só estava aguardando o julgamento do STF para ter certeza nos cálculos existem vários documentos que precisam ser analisados não só no que está na carta mas é de olerites, contra-cheques ou qualquer outro documento que possam trazer valores de remuneração da data especial se estamos falando de um contribuinte individual que muitas vezes fazia o recolhimento através de GPS e esses valores e períodos também acabaram aparecendo ou acabaram não aparecendo no CNIS no CNS que é um documento do INSS por isso este é o momento de procurar um advogado previdenciário que esteja preparado para fazer esse pedido na justiça e garantir um menor, ou seja, o melhor benefício que você tem direito e nós ainda estamos fazendo uma maratona para essa revisão da vida toda e esse vídeo você está sabendo os detalhes da revisão da vida toda eu não quero que você perca o direito então se você ficar com alguma dúvida sobre a revisão da vida toda bota o seu comentário aqui ajuda a compartilhar porque aqui tem todas as informações da revisão da vida toda um grande abraço aqui do João da João Financeira para você